Fica, 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 ele é campeão, ele é campeão. William, o Liedson era titular, né, depois vem o... Ah, o Liedson também não conseguiu jogar essa Libertadores. O Guerreiro não conseguiu jogar. Ele jogou... Não, o Liedson jogou, não, condições desse final, não jogou. Ele chegou a jogar, mas ele não... Tipo, entrava um pouquinho só. Em 2011, ele foi o principal jogador. Foi, foi. Em 12, ele faz isso aqui, ele não consegue jogar. Ah, entendi. O Corinthians trouxe muito jogador dessa característica. É o mediano, que não vai atrapalhar, mas também vai te ajudar... Acabou, entendeu, sabe? Então, o choque esse ano... Mas por que ele tá dando tanto xilique de novo? Ele não para de dar xilique, dá mais xilique que o Sormani. É, é foda. O Abel. Não, ele assim, ele tem muita coisa. Isso, o Sormani, a gente diverge um pouco de algumas questões. O Sormani vê muito exagero dele, muito radicalismo, e eu vejo assim, o que ele erra, erra, mas algumas coisas eu acho que a gente pode tentar entender que possa ter um pouco de razão e que se distorça um pouco. Por exemplo, então, essa última entrevista dele. Eu já não gosto quando o cara começa, ah, eu sou europeu. Não, então. Eu não gosto. Então, e daí? Eu sou brasileiro, foda-se que você é europeu. Sim, sim. Mas aí, eu... Já começa a conversa por um caminho que eu não gosto. Não, mas, Alfinete, aí que tá. Eu não tô de advogado do Abel, porque você sabe o que eu critico o Abel. Não, mas você pode... Se você quiser defender ele, não tem problema. Não, e não cai braço, que é o que a gente fala para a torcida do Palmeiras. Não cai braço falar que o Abel errou, como ele errou na Libertadores. Como também muito desse processo da molecada estar mais crua em novembro de 2023 passou pela demora dele ter entendido no começo do ano, que o Palmeiras venha contratar. Exatamente. O que a gente falou ao longo da tempo? Põe no Paulista. Põe no Paulista. E ele ficou insistindo com o mesmo time. Era só o Ender que um pouco... Aí sacou o Ender que ele sumiu. Uma hora que ele esqueceu do Ender. Exato. Então, assim, ele também demorou nesse processo ao longo do ano de dar a casca que talvez agora em outubro contra o Boca. Mas ninguém acerta sem por... Claro. Mas ele não tentou. Esse é o problema. Ele tentou fazer o que ele imaginava que ele acerta. Ele é mais seguro. Ele vai mais na bola de segurança com a molecada. E às vezes o futebol requer que você tenha mais ousadia. Só isso. Nesse caso do europeu, se vocês pegam a... Foi o jogo do Chelsea, né? Não. O jogo do Chelsea, o Alfinete, cara, aquilo ali pra mim... Aquele dá pra ganhar. Ele... Né? O erro dele foi o seguinte. Acho que pra mim o grande... O grande não feito do Abel, que é o título que o Palmeiras tanto quer, nunca teve tão perto. Acho que nesse dia, ele tava num dia que faltou... Pouca inspiração. Eu não tenho nenhuma... Porque, cara, era pra ganhar. Eu tava com o cu na mão. Ah, sim. Você vai acabar a piada, acabou a graça. Aí agora... Como eu... Como eu sofri. Como o cu na mão meu ficou até agora. Porque no jogo Corinthians e Chelsea eu só achei a mesma coisa e aconteceu pra vocês. Aconteceu. Aquele jogo, eu sentei o lado do meu pai e eu falei assim, se prepara. Não, não sei o que ele falou assim. Nessa época você era setorista do Corinthians, não? Já tinha saído? Não, essa época foi um período curto que eu fiquei trabalhando na edição, na RedeTV lá, talvez, canteado lá, fotos. Enfim. E aí... E eu tava vendo o jogo... Exato. Eu tô... Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aliás... Não, fica tranquilo. Não, e se eu contar a história aí... Daqui a pouco... Eu vou... Tenho coisa até pra receber, mas tudo bem. Tá, não duvida. É, deixa pra lá. Mas enfim. E aí eu olhei pro meu pai e falei assim, se prepara que vai dar merda hoje. Se vai dar merda é o Corinthians ganhar. É. É, mas eu falei assim, se prepara. Se prepara. Se prepara também doente, torcendo. Porra, sim. E aconteceu. E foi... E o vai dar merda, a gente fala no sentido de torcedor. Sim, é lógico. Porque quando a gente analisa o jogo... Não precisa nem explicar isso, entendeu? Não, precisa explicar. Quando a gente analisa o jeito do jogo, os caras fizeram um jogo do caralho. Era o jogo que eu queria que o Palmeiras fizesse. O Palmeiras e Manchester. Eu tava na faculdade e eu faltei no dia da prova. Esse jogo era o jogo... Eu quero saber. Eu vou assistir esse jogo. Esse jogo era o jogo que eu mais tinha certeza. E eu tô vendo agora a série do... E meteram a mão no Palmeiras, né? Não laram um gol do Alex. É, se tivesse VAR, né? O Palmeiras tinha empatado o jogo, né? Aquele um gol que tava na mesma linha. Segundo tempo. Tem, tem. Eu lembro a cabeçada que ele erra. Não, mas ele faz o gol. Ele faz o gol. E o Bandeirinha levanta. E ele não estava impedido, né? Não estava. Aquele jogo, se resume ao seguinte. Em qualquer momento do jogo que o Palmeiras fizesse o gol... Qual jogo você tá falando? Do Manchester. Ou ele ia ganhar o jogo ou ele ia virar o jogo. Porque assim, se ele faz um a zero, ele ia fazer dois, três e aquele jogo ia acabar. Porque o jogo em si foi um massacre. Quem lembra, você tem quinze ataques do Palmeiras e dois do Manchester. O gol e um chute no segundo tempo, só. O Palmeiras teve mais pressa pra fazer o segundo gol do que o primeiro. E aí ele esqueceu de tudo e tomou um gol cagado. Foi uma bola muito cagada. Tudo cagado. O Marcos furar, sabe? Quem foi o grande culpado naquela jogada? Pra mim, juro por Deus. O erro do Marcos. O erro do Marcos. Ele mesmo fala. Claro que é, pô. O erro dele. Ele fala, mas assim... Mas aí eu vou... Eu tenho uma outra tese desse jogo. Eu tenho uma outra tese. Tudo isso pra proteger o Marcos. Não, 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 não. Claro que houve o erro do tempo de bola do Marcão. Mas eu tenho outra tese nesse jogo. O principal culpado foi o Filipão de ter mexido na peça mais tática e melhor que o Palmeiras tinha de regularidade no elenco. Sabe quem que era? Não sei, mas aquele time do Palmeiras eu gostava muito do Asprila. Não, imagina. Asprila não fez nada o Palmeiras. Não fez nada? Nada. Isso aí veio o show saco do Palmeiras. O cara que ajudou vocês. Rogério. Por quê? O que o Filipão fez nesse jogo? O Rogério. O Rogério naquele Palmeiras. Ele jogava de lateral ou de volante? Ele era segundo volante. Ele alterava. Mas a posição dele era volante. Aí que tá. Olha só. O Rogério, ele cresce. E ele é um grande segredo do Palmeiras na Libertadores. Por quê? Porque o Arce era um puta lateral com a bola nos pés do meio pra frente. Não marcava ninguém. Era uma avenida, Arce. Isso aí, os caras, ah, os caras idolatram Arce. Era uma avenida. Os caras que hoje falam no Marcos Rocha, a avenida Marcos Rocha, tinha a avenida Arce também. A KG Arce, né? Que a gente... K... 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 KG Arce. É, é uma avenida. E o Rogério, cobreu o Arce, caiu pra lateral pra ele palhar ali fundo e buma nos caras lá. E era um segredo do Palmeiras. O gol do Manchester sai do lado direito. Exatamente. Exatamente. Qual que foi a cagada nesse dia? O Filipão me coloca em campo pra jogar Galeano, que não marcou nem a infiltração do Roy Keane, que não cobriu o lateral por onde o Giggs passou. Aí o que acontece na jogada? O Júnior Baiano sai pra dar o combate porque o Arce já tinha tomado. Os dois levam a corrida do Giggs, que era um puta de um jogador. Na hora do cruzamento, o Marcos fura. Quem que tá marcando a entrada do Roy Keane? Ninguém. Era o Zinho que tava plantado. É, vai sozinho. Coitado. O Zinho tava ali tentando... Pô, cadê o Galeano? Cadê o Galeano? Não, não era o Galeano, era o Roque Júnior. Roque Júnior. Só que o Roque Júnior tava no primeiro pau. A bola passou. É, porque todo mundo saiu, né? Então, tudo... Mas é uma bola que um goleiro do nível do Marcos... Claro, não pode errar. Não pode. Não pode errar. Não, o grande culpado ali, ele não adianta. É. Você pode falar do esquema do Filipão, que faltou o Rogério pra cobrir o Arce. Mas o jogo... Que o Galeano não fez isso, que o Júnior Baiano, infelizmente, teve que sair pra cobrir, que o Roque Júnior vai junto, que ninguém cobre o Roikinho... Tudo deu errado, mas ele também errou, claro. Claro. Se ele faz a defesa ali... Simples, hein? Simples. Simples. Ele chegou lá, pegou. Não precisava nem dar soco. É, ele foi querer antecipar a bola e acabou furando. Ele tentou adivinhar. É, ele foi antecipar. Mas você pode ver que todo mundo... Porque falaram pra ele que a bola vinha sempre por baixo, não lembro. Não, ela contornava por fora. Falavam que sempre vinha de um jeito e o cara cruzou do jeito que ele não esperava. É, entendeu? Ele tentou adivinhar. Aí não dá, né, Marcão? Mas brigado, viu? Eu te agradeço. Valeu por aquele pênalti que você pegou. Sim, sim. Depois essa daí você... Entendeu? Então assim, mas... E o desenho do jogo, o Palmeiras faltou construir mais, enfim... Foi uma cagada. Mas o Chelsea era mais... Mas voltando do... O Chelsea era mais fácil do que esse Manchester. Não, porque o Palmeiras era bem melhor. O Palmeiras amassou o Manchester. Você acha, por exemplo, que o Palmeiras esteve mais perto de ganhar o Mundial contra o Manchester do que contra o Chelsea? Não tenho dúvida, porque ele atacou, ele fez gol também. Tudo bem, ele empatou o jogo. Eu lembro. Eu tava no Rio de Janeiro. Cara, é. Mas qual time era melhor? O Manchester de 99 ou o Chelsea? O Manchester. Não, o Manchester. Você tinha uma proporção de dois times melhores do que esses dois de agora, né? Então, quando você tem uma proporção de dois times... A disparidade desse Palmeiras atual pro Chelsea atual, ela é maior. O Chelsea tem muito mais estrelas, mesmo não sendo um time que a gente olha e fala... Puta, melhor da Europa. E não era mesmo. Claro que não. Melhor era o Manchester City. É, o time que ganha a Champions não é ruim, né? Desculpa. Então, assim... Não, não. Então, assim... O Palmeiras de agora tá aqui e o Chelsea tava aqui. Em 99 tava aqui. Tava equiparado, né? Tava equiparado. Escala o Palmeiras, pra gente lembrar. Marcos Arce. Marcos Arce. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Júnior Baiano e Júnior. Pô, puta defesa. Era melhor que a defesa inteira do Manchester. Que era... O goleiro não era nem o Schmeichel mais, era o Bosnich, que era um goleiro horroroso. Mas nesse dia ele pegou até pensamento. Era da Irlanda esse Bosnich? Ele era australiano. Australiano. É, Austrália, é verdade. Péssimo. Péssimo. Aí você tinha o... O Ferdinand na zaga. Não, não, não era. Era Rony Onsen e o... Eu acho que o Upstan não tava, era o Henningberg, Dennis Ehring, lateral esquerdo, Gary Neville. Aí era Paul Scholes, Nick Butt, Beckham e Giggs. E na frente Andy Cole e Dwight Ork, ou o Solskjaer. Uma salva de palmas pro Manchester United de 99. Entendeu? Não, pode aplaudir. O Palmeiras, a gente começou no seu primeiro. Aí o Palmeiras você tinha César Sampaio, Rogério, mas ele colocou o Galeano, Alexezinho. E o ataque foi Asprilha e Paulo Nunes no começo. E ele deixou no banco outra cagada. O Ozeias, que vinha bem pra caramba, pra que ele colocasse o Asprilha, que já tava em decadência. Tanto é que ele volta do Parma, emprestado pro Palmeiras, que ele foi chutado lá, que o cara já tava, sabe? Já tinha largado a carreira. Aí vem aqui pra querer encher o saco. E um cara que podia ter jogado mais, talvez até titular pela experiência, que faltou, o Evair, né? Que entrou num segundo tempo lá e... Mas tava veinho já, né? Não, eu sei, mas... Sim, sim. Não era o Evair de 92, 93. Tudo bem, você pode começar com o Ozeias, ou então começa com o Evair, depois você troca, mas... É... Futebol é assim, entendeu? Nem sempre vai ganhar. Tem dois centroavantes e os dois caras do banco. Os dois melhores que o Asprilha. Ah, mas o Asprilha teve um... Mas o Asprilha não era um centroavante. É, ele era um atacante, jogava de nove e tal. Ele era centroavante? Era. Ele teve um começo de carreira fantástico. Tanto é que ele, porra... O Asprilha foi um grande jogador, né? A Colômbia metendo cinco na Argentina, no Monumental de Nunes. Ele faz gol, é o Cambalhoto, o Castelão, um monte de coisa. É... E aí ele vai pro Parma, começa a fazer um monte de merda, porque o Asprilha era um pancada. Aí ele vai pro Newcastle. Aí ele começou a rodar, voltou e tal. E veio parar no Palmeiras. Porque tem aquele mito que até agora não se sabe se é verdade ou não. Eu acho que é verdade. Acho, não. O que me contaram a história, sim. É que o Palmeiras quis alugar o Romário por um jogo. E ele não quis. Tem essa história?